Por que você chora quando me vê? E de solução é por me querer Se eu já lhe disse, torno a dizer Que o meu coração não é pra você Mocinha bonita, não chores assim Em sua paixão procura dar fim Em outra cidade de onde que eu vim Alguém também chora esperando por mim Agora que estás na flor da idade Não conhece o mundo na realidade O mundo, menina, tem tanta maldade E você merece a sinceridade Amanhã cedinho faço a despedida Bem longe me espera, minha querida Não chore, menina, por essa partida Faz parte do mundo, são coisas da vida Não fique sentida, é para o seu bem Você, criança, juízo não tem E diz quem me ama, lhe amo também Mas é amizade, não pode ir além Com muita tristeza, adeus, eu lhe digo Por favor, não fique magoada comigo Que Deus me proteja de todo o perigo Adeus, ó menina, meu destino eu sigo E então... Legenda Adriana Zanotto